Música 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 Ô como tem que ir pra cá né? Tem né? Galera Vamos acordar mais uma copa que eu vou acordar Bom dia Como é que faz aqueles Aqueles desenhos Com as mulheres que fazem apresentação de programa infantil de manhã Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Eita, que hoje nós estamos bravos Estamos bravos, né Nossa, eu nem gosto de dirigir esse carro, né Até que eu sono Dane-se Freud, Freud, Freud Eu não queria fazer foto assim, mas agora Ah, é muito bom dirigir esse carro Nossa, a primeira vez que eu peguei esse carro com esse carro Nossa, será que o jantar não quer me dar ele e ficar com a Gabi 20? Ah, com certeza Ah, hoje ele ficou com o meu carro, pode ser que ele goste, né Ih, será que ele não vai aprontar com o teu carro, não? Ah, novos, né É porque ele fez ontem com o meu carro, né Nossa, é verdade Agora tá com o carro dele Nossa, meu carro deixei Cara, eu deixei meu carro limpinho, tá Limpinho, cheirosinho Eu quero só ver como é que eu vou pegar Ou dá pra você se vingar dele de alguma coisa Pô, mas tu acha que não? Então, galera, hoje eu tô com a Brabona Por quê, né Pra variar O que eu tô fazendo? Resolvendo o BO, né O BO Faço outra coisa da minha vida Nada E o BO de quem? De quem? De quem que o BO? De quem? De quem? Eita E o vídeo hoje vai ser correria Correria, correria Mas eu vou aprontar com esse caminhonete Vocês vão ver o que eu vou fazer com ela Eu vou tentar ficar puto comigo Você já tem ideia do que você vai fazer? Já Vocês vão gostar Quer dizer, vocês vão gostar e vão me xingar um monte, né Porque se defendem o Jonathan Ah, que não sei o que lá, não sei o que lá Que não sei o que lá Que não sei o que lá, que não sei o que lá Mas enfim, vamos lá Vamos meter o rolezão aí A gente vai fazer uns bagulho na camareta Hoje eu vou fazer umas modificações Vai fazer umas paradas bem loucas Chega top? Top Chega lá e baleia ele faz a mesma coisa Com o teu caminhonete Já pensou? Eu não quero nem ver como eu vou pegar meu carro Hoje quando eu joguei em casa Porque, ó Por um milagre, ele deixou o tanque cheio pra mim na caminhonete Nada mais justo, né? É porque eu tô vindo resolver as coisas dele E acho que ele ficou com dó, né? Né? Aí ele pegou e falou Não, além dela, né? Pra passar o dia resolvendo meus negócios Eu vou botar gasolina E o teu carro tem gasolina lá? Eu botei cinquentão ontem, né? A gente tá indo em Brusque Brusque Chegando em Brusque Não, eu sei o que eles falam Brusque Brusque E vamos fazer as modificações aqui Fazer o que nós precisamos fazer aqui E vamos acompanhando aí, valeu? Aqui que ele falou pra eu vir gravar, ó Eu experimentei entrar com a caminhoneta pra cá, ó É reto, Matheus? Reto Ele disse que tem um matão ali Tem uns bagulho aqui pra nós vir gravar Se der tempo, a gente vai gravar aqui Então, galera Já chegamos aqui A gente vai fazer algumas modificações bem interessantes na Ranger Que o João tava querendo me matar Ó, ele tá colocando ela ali A gente vai trocar as rodas Pega só como é que ela tá Olha só como é que ela tá Alta Olha as rodas como é que ela Olha as rodas O espaçador Tá top, né? Tá muito louco É o original Meu Deus Vai ficar legal Vai arrumar problema Você Ah, não Mas é pro bem Eu vou deixar a original pro bem Pro bem? É pro bem dele Tá bom É pro bem dele Porque ele não pode Ele tá ilegal Ele não pode andar assim Não pode, né? Não pode andar assim E eu vou deixar ela original Pra ele não se incomodar mais Essa é uma pessoa boa Eu tenho um bom coração Meu Deus Eu posso de tudo pra ajudar esse homem Aham Então agora eu vou deixar a caminata original Vai ficar bonita também Vai ficar linda Vai ficar linda É não Depois eu vou mostrar pra vocês Como é que ela vai ficar original Ah, meu Deus Fica top Vai Acho que ela vai fazer dancinha Matheus, morre de vergonha comigo Fazendo dancinha Olha que aqui não tem ninguém Tem um cara passando lá e me olhando Não, não Jana, Jana Tem um cara lá Na frente da rua, Jana Na frente da rua Vistada, né, cara? Olha só que coisa mais linda Que ela dá, meu povo Olha só Parece que ela murchou Galera, seguinte Tá original, bichona Quase uma linda, né? Tá muito linda É Infelizmente A gente teve que trazer a Ranger aqui Pra Brusque de novo Que é onde a gente comprou ela Pra poder fazer uma nova vistoria Porque, né Seu Jonas tá só me arrumando Problema, né? Fez tudo errado Pessoal vencer a vistoria Na hora de fazer o documento da vistoria Ele não colocou o destino certo Enfim Enfim Eu tive que varrer fazer tudo Aí todo o processo, né, gente? Tirar o espaçador da roda Trocar a roda Trocar os farol Todas as lâmpadas Botar todas as lâmpadas Original Não pode ser os de milho Que nós estávamos usando lá Com LED Trocar tudo Deixar a barra de LED As barras de LED lá de cima Aqui da frente Gente, ó Empenho, tá? Dependendo Hoje é terça? Terça Segunda a gente teve que mexer nela Hoje mexer Aí agora o que foi? Aprovado na vistoria Um problema menos Um problema menos Um problema menos Vocês não tem noção do que é a minha vida, meu povo? Esses 10 minutos que vocês assistem no YouTube Não é nada perto das 24 horas que eu vivo Então assim Um problema menos Agora a gente vai Todo o trabalho de novo De botar espaçador Rodão LED LED E vamos dar uma lavadinha daqui Né? Tá precisando Que tá suja Não, olha por dentro Como é que o Jonatas deixa a bicha O Jonatas tá muito podre Mostra, Matheus Nossa Olha, sabe o que eu imagino? Como que vai ficar até o carro? Não, mas eu achei que ele Porque eu deixei o HB20 pra ele usar hoje, né? Sim Pra poder resolver os B.O. Só que o Bonito fez o que? Deixou o escape do Camaro, né? Só o cano Ah, verdade Aí tu acha que ele tá do carro que ele ia sair desse HB20? Tu acha? Verdade Eu só espero que ele não me arrume um problema com o Camaro Só o cano Pra eu chegar lá e resolver um aqui E chegar lá e ter outro problema lá, né? Deus o livre Porque ontem foi por pouco? Né? Verdade Nossa Ontem foi por pouco Que não deu merda Foi por pouco Foi porque eu não sei O pé dele colou no soalho e ele não acelerou o carro E era uma pista justamente pra ele acelerar realmente Não sei o que aconteceu, até agora não entendi Então galera, esse é o vídeo de hoje A função que a gente vai fazer agora Vamos almoçar E depois a gente vai fazer todo o trâmite de botar as parafernália todo no carro de novo De novo E entregar a camarete bonitizar, né? Né? É Porque ele usa pra gravar realmente, pra fazer os bagulho massa, não sei o que Eu só uso ela Quando que eu vou ter uma trilha com ela? Quando que eu vou ter uma trilha com ela? Quando que eu vou ter uma trilha com ela? Que isso? Ai, quando que eu vou andar com você no mato? Quando que eu vou andar com você no bairro? Quando? Ai, eu quero muito Eu só saio com ela pra ficar arrumando problema E fica com ela pra limpar também E pra botar gasolina Chateou Então vamos embora, Matheus? Bora Tem coisa pra fazer ainda Tem coisa ainda, gente Tem coisa ainda Se der tempo ainda eu vou fazer um outro vídeo pra vocês Lá nos barrancos lá que eu vou Eu vou meter lá no barranco Aproveitar que tá suja, né? Também Bora? Bora Ai, vambora Bom, galera, terminamos toda a função do carro Mostra aí, ó Trolei vocês A bichona tá aqui do mesmo jeito que tava antes Coisa mais linda e querida da mamãe E do jeito que ela merece estar, né? Sujo de barro Né? Cara, descobrimos um pico Descobrimos um pico muito, muito, muito da hora Muito irado Só que eu tomei a cabreira Por quê? Porque a gente não conhece nada aqui, né? Né? Meio suspeito, né, Matheus? A gente não sabe quem que tá aqui Sim Né? Vamos descer? Vamos Fiquei preocupado agora Vamos descer Né? Porque é meio estranho A gente não conhece e não sabe de nada Não sabe quem que tá aqui É Não sabe nada Celular caro Celular caro Computador Caralho Não conhece nada O Matheus ficou sem vídeo Não fosse Melhor sem vídeo Achei uma outra coisa, né, Matheus? Melhor sem vídeo que sem vida Que nós subimos aqui porque nós entramos no lugar errado Nossa, entramos no caminho errado Nós entramos no caminho errado que nós queríamos Acabamos começando a subir, subir, subir Mas o pico é mó da hora, né? Porra, muito louco aqui, ó A gente fez uns stories aqui, né? Stories lá no Instagram é da hora Vai lá, segue a gente no Instagram Que é mó da hora Ó, ia fazer mais O que? A memória? Não Ó, porque ligou o Bluetooth Ah, eu acho que é Agora já voltei a gravar É, e o cara que tava aqui desceu, Matheus Foda, né? É, melhor nós vamos descar, né? O desceu, ele foi lá pra trás Ele desceu E aí, no que ele desceu, subiu aquele ali de motinho Entendeu? Não, eu digo o da moto O da moto desceu também, mas aí vai saber se motão lá embaixo Depois eu fecho o vidro e passo por cima Mais ou menos isso É da puta, né? Ah, é Esses lá de Caminho e Cabreiro, né? É, olha só Tipo, no lugar desertão Aham, olha a vista também Olha a vista Meu, eu queria fazer uma foto aqui Olha que da hora Olha só Mas é, nós acabamos Mas é o que tu fez foto ali, né? Ah, eu fiz foto lá em cima e fiz uns stories massas Segue a gente no Instagram O Matheus não fez, não deu tempo dele fazer Não fiz Mas não vai faltar a oportunidade, nós vamos achar outros lugares Será que descemos pra cá? Não, por lá no mesmo caminho É o caminho que nós vamos Aqui eu acho que não tem saída E aí É isso aí, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado da trollagem com vocês Não, rebaixei não Foi só a zoeira mesmo Pra gente poder fazer a documentação dela certinho e tudo mais Mas vai ter trollagem com ela Mas vai ter trollagem com ela ainda essa semana no canal Vou fazer um negócio muito zica Porque o Jonathan andou vacilando demais já com o meu carro E eu tô com umas ideias massa aí pra fazer com essa arranja aqui É? Vai ficar linda a cor de rosa Eita Não, eu vou botar uns acessórios cor de rosa Da cor do fusca Da spoiler, da spoiler Olha o buracão Ai meu Deus Mas também esse carro passa por qualquer... Olha o casalzinho Olha o casalzinho foi embora Ai meu Deus Olha o casalzinho foi embora Tadinho Estragamos o love do casal Nossa, coitados Agora a gente tá descendo Já que eles estão indo embora Quer ver eles voltar Estragando o love Estragando o love Estragando o love do casal Vamos ver se a gente consegue ir naquele outro pico ali Vamos Ó, nós ia sair aqui, Matheus Naquela outra descida Ficar pra outro vídeo Ah Bem íngreme nós ia se arrebentar lá de cima Nossa, a gente ia cair no precipício O jeito é começar outro vídeo É nóis